O nome é Fernando e eu sou o vendedor nesta praia, já vai para mais de 15 anos. Eu já percorri esta praia tantas vezes, o equivalente para ir a duas voltas ao mundo. Por isso é que me chamam o Fernando Magalhães, mas o meu apelido é peteira. Fernando, peteira? O que é que eu vendo? Gelado? Não, não é pensar, com um calor destes, isto me derretia tudo. É pá, mas assim com o cu para fora, não me dá jeito nenhum, fica rasca dos rins. Continuo, mas não é gay. Vendedor take 2? Bolas de Berlim? Também não. Estão cheias de salmonelas, salpiconas, como é que eu... Ora, o que eu vendo mais é perdões fiscais. O preço varia em função do perdão. Eu tenho perdões desde 25 euros em sede de IRS, tenho perdões desde 200 euros em sede de RC e por aí fora. Agora, o perdão que eu vendo mais é o perdão do IVA. Porquê? Que a malta baralha-se muito com aquilo. Abdoa-se com o dinheiro. E depois não devolve ao estádio. Não é? Não, perdões fiscais para grandes fortunas não tenho. Até porque aqui não fazia grande negócio, porque isto, a praia é mais de plintras, não é? É verdade. Ali, na praia do Gigi... Eles nem precisam de vender, porque é capaz de grandes fortunas. O pessoal também não precisa de perdões fiscais, porque tem-nos à borla. É triste, mas é verdade. É mau para o negócio, é mau para mim, é mau para nós todos, é mau para o país. Tenho pergões, sim senhor. Há o clássico. Olha o perdão, lindo! Há o institucional. Ladrão, que rouba a ladrão, tem 100 anos de perdão. Isso é boa. É boa. E há o bíblico. Dever é humano, perdoar é divino. É isto. Vai-me perdãozinho? Hã? Ah não vai? Deixa subir o aviso de pagamento por conta e depois vai ver que se não volta. Vamos. Muito bom, muito bom. Mas? Ah, 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 ah. Há, ah, 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 ah ah, 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 ah 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 Ok